Fala galera, beleza? Aqui quem falou carinho, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, estou iniciando o sexto episódio da nossa série Fazende Automática. E galera, no último episódio, eu tinha falado pra vocês, se o nosso vídeo pegasse mil likes, eu ia liberar o modpack pra download, mano. E cara, pegou mil likes, galera, em quatro horas, mano. Cara, pegou muito rápido, mano. Então amanhã, galera, eu acho que vai sair um vídeo no canal ensinando vocês a baixar o modpack, né? E lembrando, vai ter duas versões, uma versão pesada e outra versão leve, entendeu? Pra quem não tem um PC muito bom. É verdade. Mas enfim, galera, é só, no último episódio, a gente decorou a nossa casa e ficou lindo o negócio, mano. Olha só, a gente fez aqui um fogãozinho a lenha 200% automático, velho. Eu pego todos os nossos minérios, galera, coloco aqui nesse baúzinho, automaticamente entra no nosso fogão a lenha, que daí esquenta, derrete tudo aqui, duplica e automaticamente entra no nosso sistema de baú, mano. E hoje, galera, eu tô querendo fazer, mano, um galinheiro pra gente poder colocar nossas galinhas. Porque olha só, tá tudo aqui essas galinhas, mano, na minha casa e eu quero fazer um lugar apropriado pra gente colocar nossas galinhas, né? Olha só, eu tenho galinha de carvão, tenho galinha de bonimil, tenho galinha de madeira. Essas galinhas tão cruzando aqui, galera, porém eu esqueci de colocar semente, mano. Eu deixei a noite inteira farmando, olha só, farmou bastante madeira e bastante bonimil. Só que a galinha de carvão acabou a semente, tá ligado? Então não deu pra farmar quase nada de carvão, velho. Burrice. Cara, olha só o tanto de madeira que a galinha de madeira me deu, velho. É muito bom essas galinhas, cara. Então hoje, nesse episódio, galera, eu quero fazer um lugarzinho apropriado pra gente colocar nossas galinhas. E eu tava pensando em fazer essa parada aqui embaixo, ó, poder limpar esse terreno e começar a expandir a nossa fazendinha pra cá, entendeu? Porque aqui na nossa casa, galera, eu quero mexer mais com farms, colocar, tipo, coisa dentro da montanha, né? Aqui embaixo eu quero mexer mais com galinheiro, coisa de plantaçãozinha, sabe? Mas antes, galera, eu quero fazer uma parada aqui com vocês, olha só. Eu quero tentar fazer esse clipboard. Essa parada aqui, galera, é como se fosse um caderninho de anotações. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só, é bem fácil de fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, pra lá. Vai faltar pra nós meio que um negocinho de lula, galera. Então, deixa eu pular aqui no meu laguinho pra ver se eu consigo achar uma lula. Pera lá, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu coloquei textura, galera, olha só que bonitinho. Então, eu tô com o céu realista e a água tá um pouquinho mais clara, tá ligado? Que lugar bonito. Deixa eu só ver se tem lula aqui. Ó, tem uma lula aqui, galera. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos matá-la aqui. Aí, ele dropou, galera. Dropou três, mano, dropou três. Cara, esse caderninho, galera, vai ser muito bom pra gente poder anotar as paradas que eu quero fazer na minha fazenda. Tá, galera, olha só. Vamos fazer aqui, então, o nosso caderninho. Deixa eu ver, ó, fizemos aqui o nosso clipboard. Deixa eu ver, pega aí. Olha só que legal, mano. Então, galera, eu gostaria que vocês me dessem sugestões do que eu posso também adicionar aqui, tá ligado? Por exemplo, carinho, faz um reator, faz a casinha dos villagers, faz isso, faz aquilo, pra gente poder anotar aqui. Aí, se nós cumprir essa missão, a gente anota aqui, ó, cumprimos esse objetivo, entendeu? Aqui, galera, a primeira missão do dia é o galinheiro. Então, como a gente não completou, eu vou deixar aqui no xizinho, beleza? Então, deixa nos comentários, cara, o que a gente pode estar adicionando aqui. Ó, essa parada, pra não ficar no inventário, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Então, o objetivo desse vídeo é fazer um galinheiro. Vamos tentar fazer o galinheiro primeiro, pra depois a gente dar o certinho aqui pra ele, né? Tá, galera, o galinheiro que eu vou fazer hoje, mano, eu vou estar utilizando o mosto do Tizenbyte. Eu preciso limpar essa região aqui, ó, tá cheio de árvore, cheio de mato. Eu acho que eu vou até desmontar esse negócio do meu carrinho de trem aqui. Ó, ainda bem que farmou bastante trigo. Eu gastei todos os meus carvão aqui, mano. Pera lá, deixa eu ver se ele quebra esse carrinho. Ah, ainda bem que quebra, velho. Ainda bem que quebra, nossa, o ovo tá lotado, velho. Pera lá, deixa eu desvazer meu inventário. Aí, desvazer meu inventário, agora, galera, eu tô pensando em limpar toda essa área aqui e deixar reta, pra gente começar a expandir a nossa fazendinha pra cá, né? Deixa eu ver se consigo fazer um machado. Ó, tem um machadinho, mas tá quase quebrando, então nem compensa usar ele, velho. Vou fazer outro aqui novinho. Deixa eu ver se dá pra fazer machado, galera, com esses minerozinhos aqui que eu tenho, ó. Silver and Gotth. Eu acho que dá, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, galera, dá certo, mano. Então deixa eu fazer aqui. Vamos limpar esse terreno. Mano, esse Ors Scarvator é muito bom, mano. Olha isso. Ele quebra toda a pretaçãozinha, cara. Olha aí. Machado que não vale nada, velho. Negócio que é esse? Quebrou na terceira árvore? Ah, galera, é porque eu quebro as folhas. Parece que quando você quebra a folha, gasta mais o machado do que quebrar a madeira. Ó, tô quebrando as madeiras aqui. Nem tá gastando o machado direito. Aí eu quebro as folhas e o machado vai embora, quer ver? Olha lá, foi embora o machado. Aí. Olha, galera, tem aquele Manistil que a gente conseguiu no último episódio. E é do Botânio, olha só. Deixa eu ver. Ah, como que faz o machado do Botânio? Pera lá, deixa eu ver. Ah, tem que ser essa parada aqui, ó. Living Groke. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, eu não tenho, mano. Cara, eu vou fazer esse afiramento do Botânio, galera. Será que é boa? Eu nunca fiz. Será que tem a durabilidade de um machado de ferro? Não, de ferro não. De diamante? Vou testar isso agora, galera. Ó, pra gente poder fazer esse Living Groke, galera, tem que colocar madeira em volta dessa Purideise. Aí vai transformar madeira do Minecraft em madeira do Botânio. Então, deixa eu ver cadê minha florzinha do Purideise. Galera, sumiu minha florzinha, velho. Vou ter que fazer outra. Ó, ainda bem que é simples. É quatro pétalas brancas. Deixa eu ver se eu tenho aqui, velho. Pera lá. Ó, vou ter que procurar a florzinha. Galera, consegui achar as florzinhas que eu preciso? Pra gente poder fazer a Purideise, que é essa florzinha do Satanás aqui, a gente vai ter que ter quatro pétalas. Cada florzinha das aqui, eu acho que me dropa duas, né? Perfeito. Ó, vou fazer quatro, então. Vou ter que jogar aqui no negócio pra fazer o ritual, ó. Ah, tem que jogar uma semente, galera. Deixa eu pegar uma semente rapidão aqui. Vou pegar das galinhas mesmo, não dá nada não, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas, bom, galera. Consegui fazer aqui a nossa Purideise. É com essa parada que eu consigo fazer a madeira do Botânio, sabe? Galera, eu quero ver muito se essas ferramentas do Botânio realmente são boas, sabe? Porque tem as armaduras boladonas ali, ó. Aqui as armaduras do Botânio, galera, ó, parece que tem umas caras que é boladona o negócio, mano. Ó, tem ferramenta, tem essas armaduras verdes que é de terra e steel, tem essa aqui de mano e steel. Tá, eu vou fazer aqui, galera, só o machadinho, né? Pra gente poder fazer o machado, tem que colocar madeira em volta dessa florzinha do Satanás aqui, mano. Pera lá, deixa eu ver. Tem que esperar um tempinho, galera, pra ela poder transformar a madeira do Minecraft em madeira do Botânio, né? Vamos esperar aqui rapidão, então. Aê, deu certo, mano. Então, com essa madeira, galera, que a gente consegue fazer o nosso machadinho. Aí, machadinho de man-steel feito, galera. Deixa eu ver se essa parada aqui realmente é boa, velho. Eu vou descer aqui mesmo, que eu tô com preguiça, velho. É um machado meio que mágico, tá ligado? Ó, vamos limpar isso aqui, deixa eu ver. Ó, parece que... Não sei, galera. Sei lá, galera, parece ser normal, mano. Ó, o machadinho tá quase quebrando, velho. Então nem vale a pena fazer essa porcaria desse machado, galera. Tá quase quebrando já, velho. Parece que é de ferro um negócio. Aí, quebrou já. Eita, lasqueira. Fazer um de diamante aqui mesmo, que isso aqui é do bom. Quero ver quebrar agora. Aí, galera, já dei uma boa limpada nessa área aqui. Olha só o tanto de árvore que eu ranquei, mano. O nosso machadinho já quase foi pro pau, mano. Mas, enfim, eu quero fazer, galera, um caminhãozinho de terra agora, né? Deixa eu fazer uma pazinha pra nós. E o caminho de terra que eu vou fazer, galera, é aquele caminhãozinho tradicional do Minecraft, cara, que eu acho muito bonitinho, mano. Olha só. Tem um meio que eu quero fazer caminhos assim, pra gente poder andar pela nossa fazenda. Seguinte, galera, tá afim de comprar o Minecraft original, mas não sabe qual loja comprar, mano? Compre aqui na Craft Loja, mano. É a melhor loja de Minecraft original do Brasil, ué. Olha só, galera. Minecraft original por apenas R$29,90 e o semi-full por apenas R$19,90. Então tá muito barato, cara. Corre aqui e compre seu Minecraft original pra você não perder tempo, cara. Quê? Como? E ao comprar o Minecraft original, galera, você pode estar utilizando o meu cupom de compra CARIN10 pra adquirir 10% de desconto, mano. Olha só. Você pode comprar aqui um Minecraft bem baratinho e ainda ter 10% de desconto, mano. Qual loja que faz isso, cara? Então, compre seu Minecraft, galera, na Craft Loja, a melhor loja do Brasil. Corre! Olha, consegui mais uma... Nossa, galera, vocês viram? Eu quebrei aqui a paradinha, a grama? Será que eu quebrei? Ele me dropou mais uma Enderlily, véi. Que beleza. Galera, um amigo meu falou assim que se eu plantar essa Enderlily naquela Pedra do Fim, parece que cresce a Underpill mais rápido, sabe? Ó, na terra parece que não tá crescendo, mano. Eu deixei a noite inteira isso aqui e não farmou nada de Underpill, véi. Estranho. Mas sim, deixa eu terminar de fazer o caminho, galera. Cara, vai ficar linda a nossa fazenda aqui de cima, cara. Na moral. Então, galera, como eu tava falando pra vocês, eu fiz o galinheiro no mapa backup. Aí eu ia passar o galinheiro do mapa backup pra esse mapa usando o monte do Schematic. Porém, deu um pequeno bugzinho, mano. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o galinheiro. Olha só, galera, o galinheiro que eu fiz, mano, ficou muito bonitinho porque eu fiz usando o monte do Schuster embaixo, então ficou bem realista, galera. Olha isso aqui, véi. Eu fiz esse galinheiro, galera, baseado no galinheiro da vida real, sabe? Eu vou deixar uma playlist na tela aí, pra vocês poderem saber qual a galinheiro que eu me baseei, né? Olha só, galera, entrando no galinheiro, tem várias paradinhas assim, ó. Pra as galinhas ficarem chocando o ovo, pra cruzar, sabe? Porém, eu não quero fazer esse galinheiro nesse lugar, eu quero fazer ele mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? E pra gente poder fazer ele aqui, eu tenho que locomover ele, olha só. Deixa eu ver. Ó, eu tenho que puxar pro lado e tal, ó. Puxei até eu. Agora eu quero virar o nosso galinheiro, sabe? Ó, vai ficar bem bonitinho nessa região, cara. Deixa eu só puxar pro ladinho aqui. Agora, galera, eu quero que o galinheiro fique virado na minha direção. Porém, olha só o bug que dá, mano. Eu vou clicar aqui em Rotate. Cliquei em Rotate, galera. Olha isso, bugou tudo aqui, véi. Tá vendo? Então não vai dar pra mim usar, galera. Eu mostro do Schematic, mano. Meio que eu me ferrei, véi. Cara, ficou muito bonitinho esse galinheiro. Porém, vou ter que fazer de novo do zero, cara. E pra gente poder fazer o galinheiro, galera, eu vou fazer outra ferramenta do Tizenibite. Dessa vez, eu vou fazer um de diamante pra não quebrar tão rápido, né? Só cai quebrando aqui, coitado, véi. Olha só. E, galera, falar pra você, vai dar um trabalho desgramado fazer esse galinheiro, véi. Porque usando o mod do Tizenibite, isso que demora demais, sabe? Ó, agora eu vou fazer aqui a fundação. Deixa eu ver, deixa eu ver. E colocar os caixotinhos da galinha aqui, né? Um, dois, três, quatro. E dois é mais ou menos aqui, né? Perfeito, galera. Então isso aqui é mais ou menos a medida do galinheiro, sabe? Tá, galera, agora eu vou fazer o contorno da porta utilizando a madeira de carvalho. E essa parte é um pouquinho chata, galera. Então eu vou fazer uns cortezinhos bem marotinhos, beleza? Eu queria saber, mano, se vocês gostam de vídeos assim, onde eu construo com o mod do Tizen, sabe? Tem bastante gente que curte, mano. Mas, sei lá, véi. Às vezes eu acho que é muito enjoativo e tal, tá ligado? Então deixa nos comentários, galera, se você gosta de vídeos assim, onde eu construo com o Tizenibite, sabe? Tá, eu já fiz o contorno da porta. Olha só que bonitinho. Tem que fazer a escada, né? Ou posso fazer isso aqui também, ó. Pra ficar bem bonitinho. Olha que bonitinho, galera. O que vocês acham? Ficou legal? Cara, nosso galinheiro, mano, tá começando a criar forma, galera. Lógico que falta muita coisa ainda. Eu acho que a parte mais demorada vai ser o telhado, véi. Galera, olha só. A fundação do nosso galinheiro já tá tudo pronto. Agora vai faltar as paredes e o telhado e alguns detalhes, né? Agora eu vou fazer as paredes. E eu pensei em fazer, galera, usando o mod do Tizen aqui também, ó. Tipo, colocar a madeira no Tizen e selecionar uma madeira dessa aqui, ó. Ó, eita, quebrou, véi. Mas, ó, essa madeira aqui, mano, parece que é umas tábuas. Eu acho que vai ficar bonito o galinheiro com ela, né? Ó, essa aqui tá muito simprona, tá vendo? Tá, deixa eu ver se vai ficar bonito isso aqui, véi. Ó, a gente pega a madeirinha aqui, galera, em bit, e vai selecionar o draw região, tá vendo? E com o draw região selecionado, eu posso pegar a hora que eu quiser, tá vendo? Olha só, vou pegar daqui até mais ou menos aqui, ó. Olha que bonitinho, galera. Olha, vai cada hora, hein, galera? O que vocês acham? Olha, que da hora, mano. Vou fazer aqui uma janela agora, pra lá. Deixa eu ver, tem que ser certinho, mano. Retinho. Porque eu tenho um toque. Pera lá. Aí, ó, fiz aqui. Só mais um. Perfeito, galera. Mano, vai ficar muito bonito esse galinheiro, véi. Depois eu vou fazer um cercadinho aqui também, pras galinando fugir, sabe? Nossa, vai ficar muito legal, mano. Galera, olha só como já tá ficando aqui, mano. Eu não sei se essa madeira tá combinando, galera. Eu vou deixar assim, depois eu vejo. Se ficar estranho, eu vou trocar, beleza? E aí, galera, agora eu vou fazer a parte do telhado, mano. E a parte do telhado vai ser a parte mais demorada, entendeu? Então eu vou fazer meio que uma timelapse, eu vou cortar um pedacinho. Então quando eu terminar, eu volto, beleza, galera? Duas horas depois. Bom, galera, finalmente consegui terminar de fazer o nosso galinheiro, cara. Olha só como que ficou bonitinha essa belezinha aqui, galera. Olha isso, mano. Parece uma casinha, tá ligado? Tô com vontade de morar aqui agora, mano. Tá, deixa eu mostrar pra vocês, galera. Olha só por dentro aqui, mano. A gente vai colocar nossas galinhas e tals, né? Eu vou respawnar depois também umas galinhas normais do Minecraft aqui na... Aqui no terreno só pra elas poderem ficar andando e ciscando, tá ligado? Mano, olha isso, cara. Eu vou colocar aqui várias casinhas de galinha chocando o ovo e tals, né? Mas agora, galera, uma coisa que eu quero fazer... Mano, olha só essa sequinha aqui, velho. Que bonitinho, mano. Cara, demorou um tempão pra eu poder fazer essa casinha, galera. Vocês não têm noção. Mas agora o que eu quero fazer, galera, é fazer mais casinhas de galinha, né? Aquelas casinhas chamadas host. E colocar tudo dentro da casinha do galinho já, né? Então, deixa eu ver como que tá o negócio aqui. Nossa, só o tanto de coisa do collector aqui, velho. Tá, deixa eu só esvaziar meu inventário pra lá. Galera, deixa eu ver de cima aqui, mano, que eu nem vi, velho. Mano, olha esse galinheiro que bonito, galera. Imagina a nossa fazenda totalmente assim com essas casinhas, velho. Nossa, vai ficar muito bonitinho, mano. Deixa eu descer aqui, galera, que eu quero organizar nosso galinheiro. Futuramente, eu também vou colocar um baúzinho do End Storage pra tudo que a gente conseguir aqui no galinheiro ser armazenado automaticamente no nosso sistema de baú lá em cima, galera. Então, eu vou fazer isso aqui depois em off, né? Tá, deixa eu entrar aqui dentro e vamos organizar aqui, velho. Pera lá, deixa eu ver. Essas casinhas eu vou colocar aqui. Agora, esse negócio de cruzar as galinhas, eu vou colocar aqui, ó. Perfeito. Collector eu vou colocar aqui em cima. Só vai faltar uma aqui, velho. Depois eu vou fazer em off também, né? Cara, olha só o tamanho do nosso galinheiro, galera. Vai dar pra colocar bastante galinha aqui, velho. Eu acho que eu devo ter mais galinha no sistema, cara. Olha o tanto de galinha aqui, galera. Tem galinha de Soul Sand, galinha de areia, galinha de Nether Quartz e galinha normal do Minecraft. Ah, tem aqui, ó. Friend Chicken, né? Cara, eu quero ver esse galinheiro bonito, mano. Cara, mas olha só, galera. Conforme o tempo, eu vou fazer mais outros galinheiros, colocar mais galinha aqui, sabe? Cara, mas tá muito legal esse negócio, mano. Deixa eu ver se tem o ovo também e ver se eu consigo spawnar a galinha aqui, velho. Pera lá. Ó, nasceu um Pit já, velho. Ih, nasceu só um só. Ó, nasceu dois. Ó lá, que bonitinho, velho. Será que as casas vão fugir, velho? Acho que não consegue fugir, não, né? Ó, ontem eu dei da casinha já, velho. Nossa, já tá indo nem da casinha aqui, velho. Galera, que da hora. O Pit já tá indo nem da casinha aqui, velho. Mas, bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Se você gostou desse galinheiro boladão aqui, mano, deixa o seu like, mano, porque isso me ajuda demais porque vocês não têm noção, né? Mas aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Um grande abraço e falou! Ó, nosso galinheiro lindo, velho. Ai, que orgulhoso de mim.